Acabou o descanso! É hora de voltar com a emoção do futebol na TV. A primeira fase do Capixabão 2024 entra na reta final com duelos decisivos. Na quinta, o Porto Vitória recebe o Real Noroeste no Kleber Andrade às sete da noite. O sextou vai ser com bola rolando no Robertão para o duelo de tricolores. Oito da noite, Serra e Rio Branco de Venda Nova. O sabadão vai ser com o dobro de emoção. Às três da tarde, a Desportiva encara o Nova Venécia no Engenheiro Araripe. Às seis, é duelo do norte contra o sul. Jaguaré versus Estrela, direto do Conilon. E para fechar com chave de ouro, domingo, às dez horas, o Rio Branco e Vitória se enfrentam no clássico mais antigo do Espírito Santo. TVE, aqui o seu time joga em casa.